No que errei, estudante normal se encontrando a partir do que pensa Nunca pensei que nesse mundo eu seria capaz de fazer total diferença Aquele lugar calmo e tranquilo que um dia o meu seja se encontrou Não desvise por uma escolha errada, sem volta tudo aquilo desmoronou Todos por um lado, grupo afastado, rivalidade e o fim era o tema Assim aconteceu, mal sabia eu que aquele seria o menor dos problemas Se estivesse cansado desse mundo e pra mudar tivesse o poder Me responda com sinceridade o que mudaria esse mundo ou você? Não sei responder, essa é a verdade, a habilidade vem a desenvolver E todas as minhas capacidades humanas era capaz de reescrever Andalado com seus ideais, dois lados querendo domínio Um querendo fim e o outro a paz Esse mundo podre que estava em declínio Nada dura pra sempre, um dia se desfaz E assim foi chegando ao fim de todos os recursos naturais E mesmo que isso pareça impossível, ainda assim eu desejo tentar Eu juro por todos, não importa o jeito, outro caminho eu irei encontrar Só pra quem possa entender Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Então o que faria se pudesse mudar o mundo ou você me responda qual mudaria? Só pra que possa entender Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Então o que faria se pudesse mudar o mundo ou você me responda qual mudaria? Do começo ao fim é o que eu espero E foi dado uma chance e um outro destino aonde tudo recomeçou do zero Já não sei que destino eu devo trilhar Me questiono se estou progredindo, eu prometi nunca se estagnar Recordações eu não mais obtinha, mas laços assim jamais se desfaz Ainda guardo lembranças do antigo clube de pesquisas sobrenaturais Uma maldição que é impregnada com esse mesmo fato mal se ocorre Com o contato com a sua pele qualquer um ser vivo num instante morre Uma benção, um dom, que o seu uso pode ser fatal Mas como todo poder não inevitável tem seu efeito colateral Erramos, pecamos, cometemos falhas, mesmo assim eu sigo clamando Pois aprender com nossos erros é isso o que nos fazem ser humanos Estou ciente, a chave possui o poder pra trazer o fim O mesmo em pedir, através do tempo essa tarefa foi dada a mim Falhas e erros viram consequentemente Mas juro que dessa vez não vou errar, farei com que o destino seja diferente Só pra que possa entender Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Então o que faria se pudesse mudar o mundo Ou você me responda qual mudaria Só pra que possa entender Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Então o que faria se pudesse mudar o mundo Ou você me responda qual mudaria Tão de volta Tão de volta Becazu Kotaro Sou capaz de reescrever Só pra que possa entender Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Então o que faria se pudesse mudar o mundo Ou você me responda qual mudaria Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever Minhas capacidades humanas sou capaz de reescrever